Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje, Alanios das diquinhas! Exatamente, cara, eu estou aqui com o meu Alanios... O Alanios é meu, gente, vocês não sabem disso, porque vocês estão off aí, né, bastidores, vocês não conhecem... Mas eu estou aqui com o meu querido Alanios aí, pra poder trazer aqui segredos, dicas legais do Streets of Age 4 também pra vocês, Como liberar os personagens retrô, que muita gente tem perguntado pra nós aí no último vídeo que a gente fez aí sobre a análise do game Então a gente vai mostrar tudo isso aqui pra vocês, o segredo, no caso aí, relacionado à máquina de fliperama Que eu acho que pouquíssimas pessoas repararam nesse ponto aí, que dá acesso a fases secretas dentro desse game, retrôs Então a gente vai mostrar tudo pra vocês, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ative o poder de ficar esperto! E vem com a gente, não se esqueçam de seguir nas redes sociais, tá? Aqui embaixo pra vocês no meu Twitter, o Twitter do Alanius, todas as redes do Meia Lua Então vamos lá, meu querido Alanius, comece falando aí, cara, sobre o primeiro ponto que nós temos que mencionar nesse vídeo de segredos e dicas de hoje Bora! Bom, eu acho que vamos começar por aquilo que é o mais tranquilo, que é como a gente libera os personagens secretos Streets of Age, ele é cheio de easter eggs, né? Ele é cheio de coisas interessantes que a gente vai comentar no vídeo aí E o primeiro deles é a possibilidade de você conseguir jogar com os retrôs, todo mundo já sabe disso E a forma de você liberar os personagens retrôs é jogando O Adam, ele não vem liberado, ele entra na história sozinho E aí, os outros personagens, a gente vai liberando Streets of Age 1 na ordem, depois vem o 2, depois vem o 3, enquanto você joga fazendo pontos O Adam, você libera ele a partir do quarto cenário, quando você vence o boss, o Adam aparece lá pra poder salvar o dia e a partir daí você pode controlá-lo, entendeu? Os demais personagens, como o Alanius falou, é fazendo pontos Quando você termina cada um dos cenários, mostra pra gente a nossa pontuação e tem uma barra também de pontuação que vai enchendo e essa barra tem alguns marcos ali nela E nessa barrinha de pontuação que aparece no final de cada cenário, a primeira tem 3 marcos, a segunda tem 4 marcos e a terceira tem 5 marcos Cada um desses marcos que a gente tá mencionando aqui é um personagem do jogo antigo que você vai desbloquear A primeira é do Streets of Rage 1, a segunda do Streets of Rage 2, todos eles E a terceira do Streets of Rage 3, incluindo o Shiva, que também é um personagem jogável ali, a sua versão retrô, tá? Não é uma versão mais nova não Então o que você tem que fazer, mano? Você tem que fazer combo loucamente ali, entendeu? Fazer o máximo possível pra você conseguir combinações sem ser interrompido pelos seus inimigos, pra você tirar um bom rank ali, acumular uma boa pontuação E tudo isso pode ser maximizado não apenas por você fazer combos ali sem ser interrompido, entendeu? Se você economizar os seus especiais, por exemplo, se você não utilizá-los, aquelas estrelinhas, elas também contam pontos adicionais pra você no final A quantidade de vida que você perde também Então tudo isso aí, se você for master o suficiente, você vai conseguir muito mais pontos e vai liberar esses personagens mais rapidamente Então esse é o primeiro ponto É, e tomar cuidado pra não apanhar enquanto tá fazendo o combo Porque quanto maior o combo que você tá fazendo, mais fácil é de você ser interrompido Se você fizer vários combos curtos, não vai dar tanto ponto quanto você fazer um combo longo de uma vez Mas muitas vezes é uma estratégia mais segura pra você conseguir acumulando aí os vários pontos e tudo mais Então vamos aí para o próximo ponto que nós temos que comentar neste vídeo de hoje, Alânios Bom, o próximo ponto que a gente vai comentar aqui é a respeito de como lidar com alguns personagens chatos do jogo Porque esse jogo, ele tem uma ya que é muito safado Os personagens, eles vão evoluindo não só na quantidade de dano que eles causam e na quantidade de dano que eles aguentam receber Mas também na estratégia de combate O primeiro deles é o Galcia, né? O personagem padrãozinho lá de cabelinho vermelho Que é o primeiro inimigo que aparece na série Streets of Rage, né? E ele é o carinha que vem correndo com a faquinha Vai mudando a cor, muda o nome Mas vocês já estão ligados que é o cara que vai vir correndo com a faquinha Ele é o mais tranquilo Se você perceber que ele tá vindo Às vezes ele já vem a milhão com a faca Às vezes ele vem com a faquinha na mão e depois ele corre pra cima de você Se você percebe que ele apareceu no cenário A minha dica pra você é ou dar uma voadora nele Se você tiver com um personagem que tem um longo alcance No caso do Zan, por exemplo Um soquinho já resolve É o jeito mais safe de você lidar com esse personagem aí Porque essa faquinha dele tem um hitbox muito safado Você pode tentar antecipar, dependendo do personagem A investida dele com a faquinha Mas nem sempre funciona, entendeu? Esses caras apareceram, mano, mete voadora Que é o meio mais safe de você acertar eles Eles vão largar a faquinha Aí você pode bater neles normalmente Mas aí tem que tomar cuidado pra eles não pegarem a arma de novo Porque eles podem pegar, entendeu? E vir pra cima de você E o próximo inimigo que a gente tem que comentar aqui, Alantes É aquele carequinha safado de óculos escuros lá Que tem um antiaéreo mais safado ainda Esse é um dos inimigos mais chatos do jogo Sem sombra de dúvidas Porque, igual eu falei Ele tem um antiaéreo, mano Parece Mortal Kombat essa bosta Porque a gente vai dar uma voadora nele De qualquer forma possível Ele vai dar um soquinho E esse inimigo, ele tem variações dele ali Porque os inimigos, eles vão trocando de cor E vocês vão entendendo que são inimigos mais fortes Com mais habilidades e tudo mais Nos 3 of Age tem isso E outras variações dele Quando você tá com uma arma E você tá com um inimigo A gente já explicou que a gente pode fazer isso Alguns deles ali Pegam a arma que você tacou E tacam em você de volta Outros tacam a arma em você Sem você perceber E tem horas que aparecem Vários destes aí Tem um cenário específico aí Que eu tô me lembrando aqui Tá vívido na memória Que vem uns 3 de uma vez, cara Com um tacão Com uns espinhos assim E todos eles tacam essa porta E se você não ficar atento meu amigo É tenso É, esses daí que vem com arma Colar em você antes Porque se ele colar em você antes Tem hora que ele acerta o jab primeiro do que o seu golpe Isso acontece também muitas vezes E também, como o Alain se falou Se ele tiver com o cara da faquinha Aí a melhor estratégia mesmo É você se movimentar para os cenários Esperar eles dispersarem, entendeu? Um ir pra baixo Outro ir pra cima Alguma coisa do gênero Aí você pega um dele sozinho Igualmente chato A gente tem umas minazinhas lá Que ficam dando voadora Eu esqueci o nome dela Moicanas da voadora teleguiada Pronto Exatamente Porque elas pulam em diagonal Elas não vão reto Então se você for desviar Dependendo da distância que você tá Você não vai conseguir Porque ela não pula reto Ela pula em diagonal Na direção que você tá subindo ou descendo Minha recomendação é a seguinte Você vê que ela faz o certo Você já dá uma voadora Antes dela pensar em alguma coisa Se você deu tempo Dela chegar no cenário ali Começar a ação dela Porque ela já chega Dá um tempinho E já vem pulando isso Você vê que ela chegou Pega a distância E já começa a ir pra outro canto da tela Pra desbaratinar É, exatamente E normalmente elas vêm em grupos, cara Elas não vêm sozinhas Tipo uma só Então aí o cuidado tem que ser dobrado Porque você pode se desviar de uma E a outra tá lá armando o pulinho dela Pra poder ir pra cima de você, entendeu? Então a melhor escolha é E o que o Nelson falou Você dá a voadora nela Antes dela fazer qualquer coisa Ou então você espera Se você vê que entrou muitas ali E não tem jeito de você pegar Todas elas numa voadora só Você chega pra frente Eu poder instigar elas A fazer esse movimento aí Elas vão fazer a voadora Você vai se desviar Aí você parte pra cima E mete a mão Porque senão, meu amigo Vai ser uma sequência de voadorinhas ali Vai deixar vocês muito bem da vida E a gente tem que falar também Dos gordinhos Nesse jogo, entendeu? Que estão de volta aí também Eles são clássicos Do Streets of Rage E eles têm diversas variações Nesse jogo Alânios Meu Deus O primeiro que aparece É o que faz o foguinho E esses gordinhos aí no jogo Eles têm uma particularidade Quando você bate neles e tudo mais Eles têm um movimento característico ali Que eles levantam um escudo E fazem um ataque vulnerável em você Não adianta você tentar fazer nada Vai pegar em você de qualquer forma O primeiro manda fogo Um dá um enrolamento E tem um que pula pra cima de você também Essas são as três variações Se eu não me engano Desse gordinho aí que aparece E todos eles, cara Você tem que ter paciência E não se afobar Não tentar fazer combos muito longos, entendeu? Principalmente quando tiver mais de um na tela E eles são pesados também Então normalmente combos de agarrão São mais complicados de você fazer Apesar de dar certo Mas demora um pouco mais, por exemplo Pro Axel virar o cara E jogar do outro lado Aí daria tempo do cara te pegar também O outro gordinho lá te pegar na porrada Então é isso, cara Paciência Aprender os padrões Desses movimentos deles também, entendeu? Porque o do foguinho Ele vai em diagonal praticamente Em cima de você É fácil você se desviar É mais complicado quando tem mais de um Mas os outros Eles dão uma rolada de cima pra baixo E o outro ele pula na diagonal também Muito rápido Então é bom você treinar A movimentação contra eles, entendeu? Eu recomendo Em fases que tem muito Desses personagens gordões aí Usar os carinhas do Streets of Rage 1 Porque eles são combos mais simples Que seguram mais esses caras E você consegue causar bastante dano Muito rápido com esses personagens Do Streets of Rage 1 Mas a ideia é Paciência Você bateu nele Ele vai levantar Invencível Todos eles levantam com rolamento Pra pegar a distância de você Então você já tem que ficar esperto no padrão E o próximo inimigo Que a gente tem que comentar aqui É um robozinho que aparece Em alguns cenários Não todos Principalmente se você joga No nível difícil Que vem dois deles Ele tem uns ataques Até relativamente tranquilos De você desviar Entendeu? Porque a primeira versão deles Que aparece Eles dão um salto gigante E vão cair assim Na sua direção É fácil É só você pular Que você sai fora O problema é Quando eles usam um ataque teleguiado Que eles levantam A todas as armas Que tem ali no cenário No chão na hora Aí fazem todas elas Irem pra cima de você Aí é bem complicado De você se desviar A dica é o seguinte Cara Se você tem que tentar Travar ele na porrada O máximo que você conseguir E tentar impedir Que ele utilize Esse ataque teleguiado O que normalmente não é muito fácil Mas essa é a melhor dica Que a gente pode dar Dá pra pegar essas armas No ar quando elas vêm rolando? Dá Mas você precisa estar Muito treinado Sim, demais Se você não tiver treinado Nesse lance de pegar arma Quando tá vindo em cima de você Não arrisca não Ainda mais quando tem Muitas armas no cenário ali Porque acontece né Lander De ter muitas armas Umas quatro, cinco armas ali De uma vez E ele levantar todas elas Aí não tem jeito Você tem que pular na loucura Tentar desviar de todo jeito ali Se você não tiver conseguido Travar ele na porrada A segunda dica é Deixe a menor quantidade possível De itens no cenário Quando você sabe Que ele vai tá lá A próxima que a gente tem Que comentar aqui cara É a menininha lá A baixinha do capacete Essas são chatas pra caramba Em grande quantidade Meus amigos Porque elas dão Uma investida com a cabeça Porque elas tão no capacete Então elas podem fazer isso E é justamente Essa investida na cabeça Que é o problema Porque quando tem Muitas de uma vez E outros inimigos Junto no cenário também Elas nunca fazem isso Todas de uma vez Vem uma, você desvia Aí vem a outra E pode te pegar A forma mais safe De você lidar com elas Quando elas vão fazer Essa investida principalmente É você da voadora cara Mesmo com o golpe especial Eu já tentei travar elas No golpe especial Às vezes funciona Mas muitas vezes me acertou Entendeu? Você faz um grand upper Ou então você dá aquela investida Com o Floyd Raya Com os braços dele assim também É bom esse aí Porque ele é longo Mas nem sempre funciona também Então o modo mais safe É você chegar na voadora Quando elas chegarem pra trás E irem pra cima de você Entendeu? Às vezes Alguns inimigos Vão falar nela Porque a gente percebe mais nela Mas alguns inimigos Incluindo o boss Eles brilham vermelho Antes de vir pra cima de você Quando eles brilham vermelho Significa que eles vão dar um agarrão Quando eles brilharem vermelho A melhor situação É dar um pulo neutro Segurando pra baixo E golpe Porque ele vai pular Vai dar um golpe Que vai segurar O cara no lugar Pra você poder combar Quando ele Então piscou vermelho Você sabe que o cara Vai vir pra cima Pra te agarrar E aí você já vai Em cima disso Porque ele vai ficar aberto Pra você poder bater nele Exato cara E o último que a gente tem que comentar Mas não menos importante Porque pra mim Ele é o mais chato do jogo É o cara do kimono Ele aparece na fase do Shiva A primeira vez Que eu acho que é o quinto Ou sexto cenário Não lembro muito bem Aqui de cabeça Mas ele usa um kimono branco A gente tem uma variação dele Com o kimono vermelho E ele cara É um personagem muito chato Pra você tentar dar combo nele Porque ele tem um stance Que ele faz ali com as mãozinhas Ele levanta as duas mãozinhas assim Aí se você bater Ele te dá um counter Então é muito fácil De ele fazer isso Porque ele levanta a mãozinha Mesmo que você espere Pra poder bater Muitas vezes ele levanta rápido De novo entendeu Ele bem que prevê o seu golpe E levanta Então a maneira mais tranquila De você lidar com ele É ir dando agarrão O tempo inteiro Você vai se movimentando Entendeu Toma cuidado com as investidas também Que ele dá um socão Que faz você voar longe Então cenários que você pode Sair pra fora ali É muito tenso Você enfrentá-los E acontece A melhor saída então É você ir se movimentando Pegar ele no agarrão ali Dar umas porradinhas Jogar ele pro outro lado Até acabar Fez a mãozinha ali Já sabe Por fim Acredito que De regra geral Existem personagens Que são especialistas Em atacar E tem você E aí A dica é Pega no alto E toca de volta Todo item que pode ser jogado em você Você pode pegar e jogar de volta Então vai ter umas menininhas Com uns frascos Que pega fogo Coisas assim Dá uma voadora Não chega com bando Pra você não ficar preso Nos frames ali De recuperação e tal Bateu O frasquinho voou Da mão dela Você pega no ar Tá tranquilo E por fim Meus amigos Vamos aqui para o nosso querido Segredo do fliperama Nesse jogo Sim A gente tem um segredo aí Que nos dá acesso A fases secretas Que são fases Na verdade Dos Streets of Rage antigos O que a gente tem que fazer A gente encontra esses fliperamas Em fases específicas A gente vai falar pra vocês aqui Toda vez que vocês Encontrarem um fliperama Reparem que vai ter um taser Que é aquele aparelhinho de choque Que alguns inimigos tem Você tem que pegar Esse aparelhinho de choque Esse taser Chegar do lado do fliperama E apertar o X-Xbox Ou quadrado aí no Playstation Pra você golpear A máquina de fliper Com esse taser na mão Que você fazendo isso Você vai dar um curto circuito No fliperama Que vai te levar Para a fase antiga Do Streets of Rage Entendeu? Aí você vai enfrentar Em cada um desses aí Um chefe dos jogos antigos E são quatro no total Né Alanis? Exatamente São quatro boss secretos Bosses Uma parte legal É que Se você tá com pouca vida Você entra nessa fase Bate no boss Quando você sai Você precisa com a vida cheia Então é uma ótima estratégia Pra você Muitas vezes Se você chega em algum lugar Tem muito inimigo Você vai lá Entra no fliperama Mata o boss Pega os itens Que alguns deles Vão deixar ali pra você E aí você volta Com um item a mais Volta com mais ponto Porque bateu no boss ali E volta também Com a vida cheia Pra continuar O seu jogo ali De forma mais segura Exatamente cara Então meus amigos As quatro fases Que vocês encontram Esse fliperama aí Pra vocês entrarem Nessas fases secretas Do Streets of Rage Antigo É a fase número 2 Que é a delegacia A fase número 4 Que é o velho cais A fase número 5 Que é o esgoto E a fase número 8 Que é a galeria de arte Então todas essas fases Apareceu aí na tela Pra vocês Essas fotinhas Entendeu Vão ter esse fliperama Esperando ali Pra você atingi-lo Com o aparelho de choque E entrar nessas fases Antigas do Streets of Rage Aí vocês vão se deleitar Com essa nostalgia maravilhosa Muito mais aí Na galeria de arte O aparelho de choque Ele fica bem escondidinho Nas outras Vai vir sempre Na mão de um inimigo É bem mais fácil de notar O do esgoto Você tem que quebrar Uma cadeira Se eu não me engano Pra você poder pegar O taserzinho lá Mas é bem tranquilo Cara Não tem erro não Porque a gente sempre quebra Todos os itens do cenário Só tem que tomar cuidado Pra não quebrar o fliperama Antes de você pegar A máquina taser lá E acertá-lo Porque se você quebrar Já era Tem que jogar a fase de novo Mas então é isso meus amigos Essas foram todas as dicas aí E os segredos de Streets of Rage Que a gente ia poder passar pra vocês Espero que vocês tenham curtido aí Espero que possa ajudá-los também Nessa jornada Pra vocês liberarem isso aí Lidar melhor com esses inimigos E ter toda essa nostalgia Das fases clássicas também E agora a gente passa a palavra Para você Aquele espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acharam De tudo isso aí Que a gente comentou Se vocês curtiram essas dicas Se vocês já sabiam De alguma delas aí Principalmente essa do fliper A gente vai adorar a opinião De todo mundo E não se esqueça novamente De deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a indicação Dos próximos vídeos meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo gostoso Se tiverem uma olhada Um pouquinho esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos